Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou trazer pra vocês um croppedzinho, barra biquíni, top, não sei, chamem como vocês preferirem e usem da maneira que vocês se sentirem à vontade pra estar usando, né? Mas ele, eu trouxe como opção pra estar usando com a saída de praia que tem aqui a minha última, né? Aqui do canal, aquela de square. Vou trabalhar com a mesma tonalidade, que é a Fiwani na cor Macadamia, a mesma agulha, 1,75. Vou estar trabalhando no tamanho P, tá bom? Para os demais tamanhos é só acompanhar o decorrer do vídeo. Então, vamos lá começar com o anel mágico. E vou puxar 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer aqui dentro desse meu anel mágico mais 9 pontos altos, porque no total eu quero 10 pontos altos aqui dentro. Tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. O meu é ponto alto alongado, mas você pode estar fazendo com o seu ponto alto normalmente. Vou estar puxando esse meu anel mágico. Ficou da seguinte forma. Vou subir 3 correntinhas, enrolo o fio na agulha, viro o meu trabalho. Aqui, já vou fazer um aumento. Bem aqui nesse meu primeiro ponto de base, eu vou fazer um aumento. Essa carreira, ela vai ser toda de aumento. Para cada ponto de base aqui, eu vou estar fazendo 2 pontos altos no mesmo espaço. Para cada ponto de base, 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou trabalhar dessa forma até chegar aqui no meu finalzinho. Fiz a minha carreirinha total de aumentos, né? Toda de aumento. Até eu cheguei aqui no meu último também. Fiz aumento. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. No meu primeiro ponto, vou estar fazendo um aumento. No próximo, um ponto alto sem aumento. Na próxima, no próximo ponto de base, um aumento. Então, essa carreira vai ser um aumento, um ponto alto. Um aumento, um ponto alto. Um ponto alto, um aumento. Voltei aqui, a gente parou. A gente estava nessa terceira carreirinha, que era um ponto alto e um aumento. Um ponto alto e um aumento, certo? Terminando ela, façam as duas da mesma forma. Um ponto alto e um aumento. Um ponto alto e um aumento. Para o tamanho P, trabalhe dessa forma, né? Peito pequenininho. Para o tamanho M, façam mais uma carreira. No caso, eu tenho aqui, uma, duas, três carreiras de um ponto alto e um aumento, certo? Para o tamanho P. Para o tamanho M, trabalhem quatro carreirinhas. Para o tamanho G, trabalhe seis. Para o tamanho GG, trabalhe oito, tá bom? Agora, a gente vai fazer mais uma carreirinha. Só que essa carreirinha vai ser sem aumento e sem diminuição. Normalmente, só ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou subir aqui três correntinhas. Enrolo o fio na agulha e volto nessa carreira todinha. Fazendo para cada ponto de base, eu vou puxar um ponto alto. Ou seja, ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Então, trabalhem até chegar aqui no finalzinho. Meio a volta aqui, né? De pontos altos. Reparem que ele vai dar uma entrada assim para dentro. Não precisa puxar, né? Até porque a gente vai precisar desse meio que formatozinho de encaixe para se encaixar melhor no seio. Vou trabalhar agora uma carreira de meios pontos altos separados por correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou enrolar o meu fio, viro o meu trabalho. Vou saltar dois pontos de base. Um, dois. E no terceiro, eu vou estar puxando um meio ponto alto. Duas correntinhas. Salto dois de base e puxo um meio ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Salto dois de base e puxo um meio ponto alto. Vou trabalhar dessa forma até chegar aqui no meu finalzinho. Cheguei aqui no meu finalzinho. Sobrou minha penas só um ponto alto aqui, um ponto de base aqui. Não tem problema. Tem as duas correntinhas. Enrola o fio na agulha e bem no último ponto alto aqui, eu vou estar puxando um meio ponto alto. Pronto. Novamente, eu vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Enrola o fio na agulha e vou voltar fazendo uma segunda carreira de pontos, meios pontos altos separados por uma correntinha. Mais uma vez, né? Vai ficar ponto alto sobre ponto alto, meio ponto alto sobre meio ponto alto, separados por duas correntinhas. Tá bom? Façam da seguinte forma até chegar aqui no finalzinho. Trabalhei toda a minha volta, tô chegando aqui no meu último, tenho minhas duas correntinhas e vou estar puxando aqui no meu primeiro, segundo, no meu terceiro, um, meu último meio ponto alto. Já vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Enrola o fio na agulha e vou trabalhar aqui um ponto alto, bem aqui, um ponto alto. Duas correntinhas. E aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. Vamos dar continuidade. Fiz aqui, anteriormente, o último, esse último ponto alto. Aqui, a gente tem esse, vamos ter de base esses pontos altos, né? Então, aqui, eu já fiz um ponto alto. Nesse intervalo, vão ser dois pontos altos. Dentro desse ponto alto de base, eu vou colocar dois pontos altos, coloquei um, vou colocar mais um, fiz dois pontos altos dentro do ponto alto de base, que tá aqui deitadinho, né? Aqui no meio, sempre eu vou colocar um ponto alto, um ponto alto. Aqui, sempre vai ser dois, né? Dois pontos altos, fiz um, fiz dois, e aqui, bem nesse meiozinho aqui, sempre vai ter um. Vou trabalhar dessa forma, nessa carreira toda, bem aqui no meio vai ter um, tá bom? Coloque um ponto alto aqui nesse meio, e faça dessa seguinte forma, até chegar aqui. Daí, eu volto pra gente tá fazendo juntos. Peguei aqui no meu finalzinho, agora eu vou fazer esse mesmo processozinho que eu fiz aqui. Tá vendo que no início aqui, ó, eu fiz esse bloquinho aqui. Então, eu vou trabalhar dois, duas correntinhas. Aqui nesse meio, eu vou tá fazendo, bem aqui, um ponto alto. Então, eu puxo aqui um ponto alto. Duas correntinhas, e eu vou contar aqui, né? Uma, duas, na minha terceira aqui, eu vou tá fazendo novamente um ponto alto. Ficou da seguinte forma. Já vou subir seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Enrola o fio na agulha, e viro o meu trabalho, e vou fazer aqui, já no próximo ponto alto de base, um ponto alto. Duas correntinhas, aqui novamente, nesse próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, e vou trabalhar em cima dessa carreira de ponto alto aqui, de base. Eu vou tá trabalhando meios pontos altos. Eu vou ter que desmanchar aqui, porque é meio ponto alto. Eu coloquei ponto alto, são meios pontos altos. Então, aqui, recapitulando, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Enrola o fio na agulha, e vou fazer meio ponto alto aqui. Eu já tenho um lado pronto, por isso que eu confundi. Aqui, meio ponto alto, duas correntinhas, e vou continuar fazendo duas correntinhas e um meio ponto alto, saltando dois de base. Então, eu tenho meio ponto alto, duas correntinhas, vou saltar dois de base, e no próximo eu vou tá puxando um meio ponto alto. Duas correntinhas, vou saltar dois, e no próximo um meio ponto alto. Duas correntinhas, vou saltar dois de base, e no próximo um meio ponto alto. Duas correntinhas, salto dois de base, e no próximo um meio ponto alto. Dessa forma, vou trabalhar até chegar aqui no finalzinho. Peguei aqui, né, ó, fiz aqui no meu último ponto alto de base, dessa carreirinha aqui, toda de ponto alto. Fiz duas correntinhas, no próximo eu vou tá puxando um ponto alto, meio ponto alto. Duas correntinhas, e também aqui eu vou tá puxando nesse último um meio ponto alto. E ficou desta forma. Reparem que ele já fica meio que, ó, meio que como se fosse um bojozinho, pra poder, né, ter um encaixe perfeito. Feito isso, é, façam a outra lateral, tá bom? Fiz um lado, vou fazer a outra lateral, façam a outra lateral, e a gente volta pra tá dando continuidade. Tenho aqui os meus dois lados produzidos, né, não cortei o fio aqui do meu último, vou deixar aqui, não cortem o de vocês. A gente vai usar agora a agulha de mão, normalmente, só pra fazer uma pequena união bem aqui, tá bom? Nesse canto aqui, que é onde vai ficar bem no meio dos seios. Então, é uma coisa mínima mesmo. Vou colocar aqui as duas partes juntas, ponto a ponto, dessa forma, tá vendo? Bem certinho, igual com igual lá embaixo. E eu vou tá fazendo uma pequena uniãozinha com o meu fio na agulha aqui, fiz um nozinho aqui. E eu vou tá fazendo aqui, essa pequena uniãozinha, da seguinte forma. Fiz uma voltinha ali, vou fazer mais uma. Dois. Três, vou passar aqui dentro. A gente vai trabalhar agora uma carreira de pontos baixos como acabamento, e vai escondendo esses fios aqui que tá ficando aqui. Vou passar aqui mais uma vez. Mais uma, só pra dar uma segurança. Vou cortar aqui o fio. Dar um nozinho aqui. Vou dar um nó. Dois nozinhos. Cortar o fio. Pronto pra gente trabalhar agora o nosso acabamento aqui nele todinho. Pronto. Ficou da seguinte forma, tá vendo? Agora, com o fio na linha e na agulha, não cortei, né? Eu vou fazer uma correntinha, e aqui dentro eu vou tá fazendo dois pontos baixos, no meio um ponto alto. Dentro, dois pontos baixos, no meio um ponto alto. Então, vou pra cá pra dentro e faço. Dois pontos baixos, no meio um ponto baixo. Dentro, dois pontos baixos. No meio, sempre um ponto baixo. Dois pontos baixos. E aqui em cima de ponto, meio ponto, meio é meio ponto alto aqui, eu vou tá trabalhando um ponto baixo. Vou trabalhar dessa forma, essa volta toda, até a gente chegar aqui nessa emendinha aqui que eu acabei de fazer, aí eu volto pra gente trabalhar juntos. Peguei aqui na emenda que eu falei, onde a gente fez aquela emendinha, sem segredo nenhum. Então, eu trabalhei aqui, né, em cima desse ponto alto um ponto baixo e já vou novamente aqui pro meio trabalhar aqui da continuidade, né? Dois pontos baixos, aqui em cima do ponto alto um ponto baixo, nos espacinhos dois pontos baixos e aqui em cima um ponto alto, um ponto baixo, perdão, não tá focando. Em cima aqui sempre ponto baixo. Vou seguir fazendo dessa forma até chegar aqui em cima. Chegando aqui em cima, não tá focando, socorro. Vou trabalhar aqui, né, dessa forma, aí aqui também, chegando aqui em cima, vou dar continuidade, vou descer, trabalhar normalmente até chegar aqui. É uma carreira de acabamento de pontos baixos, sem segredo nenhum. Trabalhei todo o meu acabamento de pontos baixos, tá vendo? Aqui nessa esquinazinha aqui, são cinco correntinhas, seis correntinhas, perdão, então são seis pontos baixos que eu coloquei dentro dela. Cheguei aqui no meu final, não vou cortar o fio, a gente vai dar continuidade. Vou fazer aqui no meu primeiro ponto baixo um ponto baixíssimo. Vou subir correntinhas pra formar a alça, tá bom? Então façam aí uma quantidade de correntinhas que você vê que vai ficar bom, né, o tamanho ideal. Pra tá amarrando no pescoço, dando uma laçada, um laço, tá bom? Já sobe aí essa alça, que daí, quando der o tamanho certo, a gente vai voltar com pontos baixos. Fiz aqui a minha alça, né, fiz uma quantidade de correntinhas aqui, que eu já acho que é necessário, é o suficiente, pra amarrar no pescoço. Feito isso, a gente vai voltar, vou contar uma, duas, no meu terceiro pontinho, eu vou voltar fazendo pontos baixos. Pra cada correntinha, eu vou estar puxando um ponto baixo. Vai ficando da seguinte forma. Cada correntinha de base, eu vou estar puxando um ponto baixo. Vou fazer, né, essa sequência até chegar aqui no meu finalzinho. Chegou aqui no meu finalzinho, eu volto, né, pra mostrar pra vocês. Trabalhei a nossa alça, ó, toda em ponto baixo, tá vendo, ó. Cheguei aqui no meu finalzinho, eu vou aqui no meu próximo ponto baixo, fazer um ponto baixíssimo. Posso cortar o meu fio, né, vou cortar aqui. Depois eu vou fazer o meu arremate. Ficou dessa seguinte forma. Já vou começar aqui com vocês a próxima alça, né. Fio na agulha. Fio na agulha, coloquei meu fio na agulha. E aqui eu tenho a minha esquinazinha aqui, que é pra me começar a minha alça. Vou colocar aqui neste ponto, ó. Eu tenho aqui dentro um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu vou contar. Um, dois, no meu terceiro eu vou estar colocando o meu fio. Eita, socorro. Uma, duas, no meu terceiro eu vou estar colocando o meu fio. Gente, o negócio aqui tá de rosca. Pronto, coloquei o meu fio e já vou subir aqui, né. Mesmo processo, eu voltei mesmo só pra mostrar aonde que era pra colocar o fio. Vou subir a mesma quantidade de fio, de correntinhas que eu fiz aqui. E vou voltar fazendo pontos baixos, da mesma forma que eu fiz essa. Vou voltar fazendo pontos baixos. Chegando aqui eu faço também no próximo, né. Eu vou fazer o meu acabamento aqui, nesse próximo ponto baixo. E a gente volta, tá fazendo agora as laterais, tá bom? Temos aqui finalizado, né, entre aspas, essa etapa. As duas alças. Tá vendo que ele fica meio fechadinho assim. É, agora a gente vai tá fazendo as laterais, né. Fio na agulha. Eu vou pegar minha fita aqui, só pra mim passar em centímetros pra vocês, quanto que eu vou medir aqui. Eu vou pegar aqui da minha alça, bem da minha alça aqui, tá vendo? Ó, da minha alcinha aqui, eu vou tá aqui medindo aqui uns 6 centímetros, tá bom? Então eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né. No meu sétimo pontozinho aqui, eu vou tá... Pros demais tamanhos, aí vocês vão ter que fazer conforme vocês acharem que vai ficar bacana. Pra poder, né, aqui é aquela faixa que vai vir, é tapar um pouco aqui ainda do seio e vai vir pra poder tá amarrando nas costas. Então eu não vou saber passar exatamente para os outros demais tamanhos. Pra esse daqui, vai ser dessa forma, ó. Vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos aqui. Contei, né, vou colocar o meu fio aqui. Aqui em cima desse meu ponto aqui, do oitavo. Então, vou colocar o meu fio aqui e a gente vai tá trabalhando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E vou trabalhar aqui em cima dos pontos altos, dos pontos, ponto alto. 2 correntinhas, vou saltar sempre, né, 1, 2 de base e no próximo, 1 ponto alto. 2 correntinhas, saltando 2, então, lembra que eu contei 8 pontos, eu vou trabalhar 8 pontos aqui, separados de 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas, no próximo aqui eu vou tá puxando 1 ponto alto, 2 correntinhas e no próximo, 1 ponto alto. Já tenho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, só mais 1. 2 correntinhas e cheguei aqui, fiz, então, 8 pontos altos. Dessa forma. Vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, viro o meu trabalho, vou trabalhar outra carreira aqui, da mesma forma. 1 ponto alto sobre 1 ponto alto, separados por 2 correntinhas. 1 ponto alto sobre 1 ponto alto, separados de 2 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, viro o meu trabalho, vou fazer 2 correntinhas, vou contar aqui, 1, 2, na minha terceira eu faço 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, viro o trabalho e continuo fazendo uma outra carreirinha. Eu vou ver quantas carreiras eu vou trabalhar aqui e daí eu vou voltar com vocês falando quantas carreiras eu trabalhei, né, que ficou um tamanho bom pra tá passando as informações corretas pra vocês. Então, fiz aqui 8 carreirinhas daquela forma que a gente tava fazendo, agora eu vou fazer, começo a fazer algumas diminuições pra ele ir afinando, porque eu quero, né, amarrar nas minhas costas com esse mesmo trabalho aqui. Então, vou fazer 3 correntinhas, enrolo o meu fio, viro o trabalho e já passo aqui pro próximo ponto alto e puxo um ponto alto. Fica da seguinte forma, 2 correntinhas, vou seguir fazendo aqui, ponto alto sobre ponto alto, separados de 2 correntinhas. Ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto. Agora, mais uma vez, tá faltando aqui, tá vendo que vai estar faltando 1, 2, né, 2 pontos altos. 2 correntinhas, 1 ponto alto aqui e eu vou deixar a minha última laçadinha desse ponto alto na minha agulha e vou passar aqui, né, saltar aqui 1, 2, na minha terceira correntinha, eu vou tá puxando 1 ponto alto. A gente tá fazendo aqui uma diminuição. 1, 2, 3 correntinhas, enrolo o fio na agulha, vou tá novamente fazendo uma diminuição aqui. Viro o meu trabalho, já vou aqui pro próximo ponto alto, fazer 1 ponto alto, 2 correntinhas, 1 ponto alto aqui em cima desse ponto alto, 2 correntinhas e aqui eu já vou tá fazendo uma diminuição também, deixando minha última laçada na agulha e aqui nesse ponto alto aqui eu vou tá puxando 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, viro o meu trabalho aqui e vou para o próximo ponto alto aqui. 2 correntinhas e vou para o próximo ponto alto aqui. Tá vendo? Ficou da seguinte forma, ó, deu uma diminuída. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, viro o meu trabalho, enrolo o fio na agulha e vou trabalhar novamente mais uma carreira. 1, aí eu conto 1, 2, na minha terceira eu puxo 1 ponto alto. Agora eu vou trabalhar dessa forma até eu achar que já é o tamanho suficiente pra mim tá fazendo amarração nas minhas costas, no laço. É só continuar fazendo esse trabalho aqui até ter um tamanho bacana, tá bom? Feito esse lado, já vou fazer também do outro a mesma coisa, né? Mesmo jeitinho que eu fiz de um lado eu vou tá fazendo do outro. Vou fazer assim, posso até tá fazendo assim pra poder tá fazendo a medida aqui e tá fazendo certinho, né? É um lado aqui e o outro, tá bom? Fiz aqui dos dois lados, tá vendo? Fiz um lado, fiz o outro lado da mesma forma. Aqui deu de fazer um lacinho e fica da seguinte forma o nosso trabalho, tá vendo? Ó, aqui as alças. Perfeito, então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula rapidinha. Vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo da saída de praia que eu falei no início do vídeo. É, o link do meu Instagram também. Não esqueça de deixar o seu joinha, né, pra ajudar. Se ficar alguma dúvida durante o vídeo, né, pode estar perguntando aí nos comentários que eu respondo todos. E é isso. Aqui está o nosso resultado do nosso trabalho.